E aí galera beleza quem fala aqui com vocês é o Alan e no vídeo de hoje galera vamos jogar aqui o modo mata-mata com squad aqui com o clã XM e novamente com o meu clã hein bora lá a partir de já começou hein tá em andamento vamos ver que a gente consegue hein galera o time de lá é bom hein só dá bobeira não time é bom hein galera HNT e tudo mais só não dá bobeira só não dá bobeira que a gente vence deixa eu lascar uma granada ali ó não deu muito certo não hein beleza beleza hein galera opa o cara tá aqui em cima da mesa mano aqui só na contenção velho já vou buscar ele agora hein já vou buscar ele é mole velho dois tiros tomou um tiro na culatra aqui mano pegou não hein mano beleza beleza cadê cadê o cara tá osso hein tá osso hein partida aqui tá bem boa galera pode dar bobeira não que perde pode dar bobeira não que perde tô vendo nada tô vendo nada brincadeira eu mesmo ceguei velho beleza 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 boa 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 tô gostando hein é pediu pode dar um cara velho beleza 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 Tem ninguém, mano? É, o cara me matou bonito aqui, velho. A partida tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Não dá ponte pros caras não, hein? O jeito é morrer aqui, não dá ponte pros caras não, velho. Essa partida que o psicopata tá levando é pra gente, hein? Essa partida não deu bom pra mim, não. Ah, mas não acabou até agora esse... Correcho do mano, velho. Cadê o cara? Boa, 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 hein? Beleza, galera. A partida foi boa, hein? Apesar de eu ter ficado em terceiro lugar. Mas não foi ruim, não. Foi boa a partida. Psicopata que detonou, velho. Nem sempre a gente ganha primeiro, hein? Tamo junto e valeu!